e fala começando mais um vídeo com esse criptomoedas e galera beleza eu sou mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já deixa o like já compartilha já se inscreva ativa o sininho para não perder as novidades e qualquer dúvida aí nos comentários vem comigo vem contato galera aí olha só vou estar trazendo aqui esse aí drop sensacional foi o nosso amigo Paulo que mandou lá no zap zap então já vamos correndo já vamos aproveitando porque paga na hora galera então olha só para quem não viu aí os vídeos recentes eu trouxe aí o quatro em um quatro airdrops em um vídeo então assistam isso aí e já corre já fatura aí que está sensacional e trouxe também hoje pagou as da eles galera então para quem recebeu já fiquem aí de olho para quem ainda não recebeu a distribuição é até dia 20 de abril então já fiquem calmos aí que vocês podem ainda tá recebendo ok então para quem não viu aí dê uma olhada aí nos vídeos que eu trago aí no canal e aí vamos para o vídeo olha só é o ar drop da fire finance olha aí como é que funciona ó haja como moeda real e troque todos os tipos de mercadorias construímos uma plataforma para comprar e vender ações transações fáceis ela não leva muito tempo baixo custo do sistema bailiá esse block sem troca diversificada de toques como btc bnb o sdt t h x xuxo xaxaxa suporte tem muitas bolsas grandes e confiáveis cooperação comum dos principais parceiros produtos globais então tem aqui o melhores características é seguro e protegido bônus antecipado acesso universal armazenamento seguro intercâmbio lucro diverso aqui tem uma linha do tempo né o roadmap galera o roteiro aí dois abril 2021 implementando um evento de lançamento é distribuído gratuitamente né agora que nós estamos agora aqui em abril venda de tokens limitada a 5 milhões de tokens também ainda aqui em abril e maio então implantar list em uma troca e capitalização aberta aumenta o valor do toque sensacional que tem todo o projeto vou deixar aí na descrição e aí é bem simples fazer aquele velho registro galera coloca aqui o username o seu e-mail a senha repeta a senha que o código de referência que eu vou deixar aí na descrição é ou o meu link já vai estar aí preenchido automaticamente certo aí resolva aqui que não sou irobeto e registrar vai pedir para gente fazer o login coloca o seu e-mail e a senha e não sou irobeto cara já estamos aqui dentro da plataforma já aí com cinco tokens aí equivalente a 2.5 dólares galera sensacional então aqui tem as opções de depósito e enviar de swap de banho que a gente descendo a gente já encontra aqui a opção de a drop e de pre-sales e aqui encontrando também a opção de invite friend e aqui as tarefinhas que a gente vai fazer para tá faturando galera então aqui ó em invite friend você apertando aqui em join ou vai aparecer aqui o nosso link para tá compartilhando aí com os amigos ó veja que aparece aqui o nosso código e aqui já aparece ó o link direto já vai direto aí com o código certo não sei se tem essas duas opções o código e o link já direto ok então voltando aqui ó a gente vai aqui fazer as tarefas agora nós vamos aqui em task yearning vamos apertar em join ou então vamos aproveitar e fazer logo então aqui essa primeira tarefazinha aqui é a do twitter seguir aqui o twitter vamos lá agora seguir aqui nós vamos aqui nós vamos ganhar mais três ffd dos tokens apertar aqui vou seguir a file finance digital seguindo estou seguindo vou voltar vou voltar voltei aí agora ele quer que você coloca aí o seu username do tweet você encontra aqui ó em profile esse aqui que é o seu arroba e o seu nombre copio volto e vou colar aqui dentro aí aperta em submit e olha aí já ganhei mais três ffd galera sensacional e vamos para as próximas tarefas agora e olha e olha aqui galera já estou com oito tokens dá quatro dólares e vamos seguir o baile vamos agora aqui para o telegram é só clicar aqui a gente vai participar aqui do grupo e do canal vamos ganhar ganhar mais três ffd né que é mais um dólar então vou clicar aqui ó ele já abre direto e vou clicar aqui no outro já a direta é só entrar aqui e participar dos grupos feito isso ele quer o username do telegram a gente vem aqui no telegram nos três tracinhos configurações olha aqui o nome de usuário é só pegar copiar e jogar aqui ó e olha aí galera mais aí completo a do telegram completo e vamos agora aqui para o canal do youtube vamos aí se inscrever no canal do youtube é só clicar ele já abre direto olha aí o show de bola vamos aqui ó se inscrever inscrito volta e coloca aquele que é o url da sua conta você vai vir aqui ó em em seu canal e aí você copia aqui essa url do seu canal fecha volta e cola aqui ó url submit mais 3 ffd e aí ok vai atualizar e vamos agora para o facebook ó vamos apertar aqui e vamos apertar aqui e ele quer aí que a gente siga a página aqui ó no face então já aqui a gente aperta em seguir e vamos curtir também ó show de bola volta e ele que aqui é seu perfil vem aqui no seu perfil e copia o seu link vem e joga aqui ó submit e feito isso galera vai atualizar e vamos ver aí quanto nós faturamos e então vamos voltar aqui para a tela inicial e olha aí galera 17 tokens dá 8.5 dólares sensacional então vamos aí aguardar o fim da distribuição ver que serão distribuídos 5 milhões de tokens já foram distribuídos mais de um milhão de tokens aí para os participantes então aí já está em 26.63 por cento vamos arrochar e compartilhar aí e para geral então deixa o like compartilhe se inscrevam e falou e aí Legenda por Sônia Ruberti